Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Imagine a seguinte situação, você conhece o monge, o monge Hare Krishna. E você vai até o templo porque ele convidou que você almoçasse com eles, afinal de contas, a comida é muito boa. Amém. Ele te convida para conhecer o altar. Quando você chega no altar, você tem essa visão. As pedras originais Shalagamashilas são pedras escuras altamente. valiosas, que geralmente são disponíveis no vale do rio Kaligandaki, no distrito de Mustang, no Nepal. O local é amplamente conhecido como Shalagam Kshetra. Os hindus, de forma geral, e os Vaishnavas, aceitam que o Sr. Vishnu está presente nessa pedra, que é chamada de Shila. O verdadeiro local de origem da Shalagamashila é o Damodar Kunda, que é o nome do lago, que fica no meio dos Himalaias. A localização exata fica a poucos dias de caminhada do templo Muktinath. Esta área, chamada Shalagam Kshetra, é estendida verticalmente e se aproxima da parte mais alta do Mustang, no sul do Nepal. E é denominada Ruhu, que é parte do distrito de Palpa, na qual segue o curso das águas de Narayani. Kalinga Gandaki é um dos maiores e mais antigos rios sagrados da Índia, que flui do norte para o sul do Nepal. Às vezes também é chamado de Krishna Gandaki, ou somente de Gandaki. É também um dos maiores afluentes do rio Ganges. É muito difícil dizer sobre a origem exata o ponto que inicia o rio Kali Gandaki, porque tem muitos afluentes e nomes diferentes que foi dado a um ribeirão após a confluência de dois cursos de água. Existem muitas lagoas e pântanos na área de Muktinath Chetra. Aquela área onde se acha a Salagama Chela. De qualquer forma, parece que é muito comum reconhecer o afluente mais longo na forma da nascente, independente do nome dado, ao curso da água, pela população local ou pelo mapa. A geleira Yumbini é o ponto de fluxo mais distante do rio Gandaki, que flui em direção ao sul, a partir da extremidade norte do distrito de Mustang. Logicamente que nesse caminho se mistura outros afluentes. Por que se adora a Salagama? Existem muitos livros sagrados antigos escritos à mão, como os 4 Vedas, 18 Puranas, 108 Panissades e assim por diante. A importância da Salagama original foi citada em diferentes Puranas. E os hindus, de forma geral, respeitam essas escrituras e tentam segui-las na prática. Para os devotos do Sr. Vishnu, essas pedras valem mais do que qualquer outro material, tais como ouro, prata e assim por diante. Porque tem um valor espiritual para os Vaishnavas. Além disso, qualquer água que acabou de acariciar uma Salagama Chela genuína, se tornará um Amrita, um líquido, como se fosse o néctar da imortalidade. E essa água tem a capacidade de contornar qualquer tipo de doença ou aspecto negativo, por qualquer pessoa que a beba. Tem vários relatos nos Puranas que confirmam isso. No Scandapurana diz o seguinte, uma pessoa que consome a água sagrada, que banhou uma Salagama Chela genuína, se livrarão de todos os pecados cometidos por ele durante essa vida. No Padma Purana fala o seguinte, Rios como Gandak, Ganga e outros têm qualidade de remover os pecados e recompensar com liberação qualquer um. Mas a água que banha a Salagama Chela faz isso naturalmente. E existem muitas outras escrituras que comentam sobre a Salagama. Resumidamente, de acordo com o Scandapurana e outros Puranas, o adorador de Salagama se considera uma pessoa abençoada e é capaz de purificar todos os desejos por essa adoração. Os desejos materiais. Da mesma forma, o ambiente na qual a Salagama Chela é adorada se torna um local pacífico e as pessoas que ali moram terão saúde e paz mental. Para as pessoas que fazem Yoga, a adoração a Salagama Chela é um processo de meditação e ativa a Kundalini para alcançar a liberação espiritual e muito mais. O motivo de uma Salagama ser tão especial é o seguinte, tem relação direta com Tulasi, vinda a Devi. Eu já contei essa história aqui no canal, mas resumidamente, uma serva de Deus chamada Tulasi se transforma em uma planta e o próprio Sr. Vishnu aparece com uma Salagama, justamente para facilitar a adoração das pessoas em geral. Podemos encontrar uma Salagama original em uma cor diferente? A resposta é sim. A Salagama pode ser obtida em várias cores. Quase todas as Salagamas são disponíveis em cores pretas e também é considerado por isso auspiciosa. Por outro lado, existem algumas raras que são disponíveis em cores amarela, azul, branca e assim por diante. Na verdade, se conta que a Salagama se manifesta devido ao desejo do devoto e sua relação eterna com a divindade. E ela pode aparecer sob diferentes formas para uma pessoa que busca na sua origem. As Salagamas de cores escuras são amplamente aceitas e podem ser adoradas em casa ou por qualquer pessoa. Os Vedas dizem que ao colocar uma Salagama no altar e fazer orações ao Sr. Vishnu cantando seus santos nomes, qualquer pessoa aumentará o seu nome e a sua fama. E o mais importante, a pessoa se livrará também de quaisquer pecados, desde que não os cometa novamente. Pode-se perguntar quantos tipos de Salagama existem? E a resposta é centenas. Os especialistas deram diferentes nomes de acordo com a forma, o tamanho, o símbolo, o cor, entalhes e assim por diante. Alguns tipos conhecidos são o seguinte. Vishnu, Keshava, Lakshminarayana, Govinda, Vasudeva, Ananta e assim por diante. Todos esses nomes têm relação direta com o Sr. Vishnu, com o Sr. Supremo. Os nomes da Salagama têm relação com o número de chakras que elas têm. Por exemplo, se tem um chakra, considera-se que essa Salagama dá facilmente liberação e prazer. Se tem dois chakras, ela dá facilmente o reino do paraíso. Se tem três chakras, ela dá riqueza. Se tem quatro chakras, a pessoa evita inimigos. Se tem cinco chakras, liberdade de nascimento e morte. Seis, prosperidade. Sete, filhos e netos. E assim por diante. Logicamente que o maior benefício que uma Salagama Shila e a adoração a ela causa é que uma pessoa acaba se apegando aos poucos ao Sr. Supremo. E isso faz com que a pessoa seja liberada no final da vida. Agora uma pergunta muito importante. Existe falsa Salagama Shilas? Sim. Existem muitas que são falsas. Então, a primeira recomendação de uma pessoa é que nunca se deve comprar uma Salagama. Especialmente vinda de pessoas anônimas. Existem muitas lojas que vendem, que estão ilegalmente registradas e não são reconhecidas pelo governo. E muitas vezes são golpistas. E você me pergunta, então, se eu comprar numa loja reconhecida pelo governo, elas são 100% fiéis? A resposta é não. Existem lojas fidedignas que vendem pela internet Salagama Shilas. Mas a melhor escolha é receber ela da mão de um devoto. Poucas Salagamas são confiáveis. Então, normalmente as falsas são compostas de argilas, de lama, de plástico. Normalmente são leves. Muitas vezes parece atraente e bem esculpida. As verdadeiras naturalmente são mais pesadas do que as falsas. As marcas que elas têm parecem que são feitas naturalmente. E elas só são disponíveis originalmente no rio Kaligandak, no Nepal. Uma realidade sobre as Salagamas Shilas, que em relação à durabilidade, elas não quebram facilmente. A próxima pergunta que alguém pode fazer sobre isso, é como adorar uma Salagamas Shila. Então, para adorar uma Salagamas Shila, você tem que entender que você está adorando o Sr. Vishnuo. Normalmente se usa tulas e frescas, aquelas folhas que parecem de manjericão da Índia. Normalmente elas são banhadas com incenso e o cantar de mantras. Especificamente o Mahamanta Hare Krishna.